Olá, neste vídeo vamos simular um registrador simples de 2 bits com o uso do simulador HADS Para isso podemos construir um circuito com dois elementos de memória, dois LEDs do tipo RS empregando portas NOR. O nosso circuito tem três entradas, sendo a primeira entrada a entrada de RESET que permite limpar a memória interna de nosso registrador de 2 bits e mais duas entradas, que são as entradas A1 e A0 representando a palavra de entrada, bit 0 menos significativo e bit 1 bit mais significativo Aqui temos um display para mostrar o valor que está sendo armazenado Em um primeiro momento vamos realizar a operação de RESET que é para limpar o valor interno do registrador Então, realizando a operação de RESET, armazenamos o valor 0 nesse registrador de 2 bits Se quisermos armazenar o valor igual a 1, realizamos a operação de 7 por meio da marcação de 1 nessa entrada Então, nesse momento realizamos a operação de 7, armazenando o valor 1 no nosso registrador Se entrarmos com os valores iguais a 0, utilizamos a entrada de manutenção do estado interno O registrador permanece armazenando o valor prévio Se quisermos limpar o registrador, limpar o valor interno, realizamos a operação de RESET Em mais um exemplo, vamos setar o nosso registrador com o valor igual a 3 Então, realizamos a operação de 7 nos dois elementos de memória E temos o valor 3 armazenado Nesse momento aqui, com as duas entradas iguais a 0 Nós temos a manutenção do valor prévio Com essa simulação, podemos notar a diferença principal de circuitos ditos sequenciais em relação aos circuitos combinacionais Tais circuitos utilizam realimentação das portas lógicas e permitem armazenar valores Com isso, a saída depende das entradas e do estado interno do circuito